Olá os humanos que me assistem aqui quem fala é Dr.Bream. Tamo de volta aqui para o próximo episódio da nossa série do Zelda The Minish Cap no Game Boy Advance. Eu tô com o objetivo de chegar em 10 mil inscritos ainda esse ano. Se vocês puderem me ajudar, por favor, eu tô aqui tem 10 anos tentando alcançar esse objetivo. Se inscreva aqui, não custa nada, eu agradeço do fundo do meu coração. Vamos continuar aqui então? Que isso cara, maluco correndo ali. E aí, velhinha? Não, tá bom, faço nem ideia do que você falou. Não consigo falar com essa mulher não? Ei, ei, frutas frescas. Pegue a sua fruta fresca aqui. É, pegar vegetais frescos. São mais frescos do que o fresco. Segundo o nosso amigo ali. Dá pra eu entrar aqui? Olha o maluco aqui. Beleza. Tá bom, cara. Não consigo falar com o cara ali. Não consigo quebrar esse jarro gigante aqui. Puxa uma bomba ali. Caralho, mano. O velho me travou. Tava tentando sair. Não consegui sair, não. E aí? Consegui entrar ali dentro. Tá bom. Deixa eu te contar alguma coisa que pode ser útil algum dia. Ah, basicamente falou que a gente pode empurrar e puxar coisas, né? Pra tentar fazer isso com tudo. Tá, isso me serviu pra quê, exatamente? Mas, bom, a gente pode, né? Empurrar isso aqui. Eu não consigo subir aqui, né? Então sei lá pra quê que eu fiz isso. Não consigo usar isso aqui, né? Pra nada aqui. Quanta joia. Um pentinho. Não consigo catar ele. Ah, tristeza, mano. Opa. Eu sou sei lá o quê. A mais fina espadachim de Hyrule. Se você treinar comigo, eu garanto que você irá aumentar as suas habilidades dramaticamente. Então, você vai querer treinar aqui? Vou treinar, por favor, aí. Nós vamos começar com a mais básica de todas as técnicas. Eu vou te ensinar o Spin Attack. Primeiro, aperte e segure seu botão da espada. Depois, construa poder o suficiente. Terceiro, esqueci o significado de release. Libere o seu poder destrutivo. Isso é tudo. Você entendeu? Entendi. Você tem que sentir a técnica. Não apenas aprender. Isso. É por isso que agora eu possuo o seu corpo. Pra demonstrar a técnica. Eu chamo disso de... A possessão Swift Blade. De treinamento. Assista isso. Doideira. Sim, bom trabalho. Você aprende rápido. Eu vou te dar esse Tiger Scroll. Se você algum dia esquecer essa técnica, você pode relembrá-la com o Scroll. Você pode ir quantas vezes quiser. Tá bom. Mais alguma coisa aí? Tá. Até não pode ensinar mais nada. Agora, com a espada que a gente tem. Gatinho. Miau. Como é que sai entrando na casa de todo mundo? Essa casa parece que tá vazia. Talvez a gente não devesse entrar aí. Ah não. Isso é horrível. Meus cucos fugiram. Você pode pegá-los pra mim? Claro, pega aí. Nossa. Não. Não. Eu bati. Não queria ter batido. Ih, ele fugiu. Volta aqui, meu filho. Não. Não. Acabou o tempo, mano. Não consegui. Eu posso de novo? Vamos lá. Beleza. Eu não posso entrar em casa e nem sair da cidade. Foi o que ela disse. Ô, cara. Me ajuda aí. Beleza, Miau. E aí? Será que... Tá. Muito obrigado. Aqui está a sua recompensa. 10 Mysterious Shell. Você conseguiu 20 rupias, né? Bom ajudar os outros. É, mas eu tô cheio. De novo? Tá, agora tem que ter que pegar 3. Uma coisa que eu queria testar. Posso fazer isso? Aparentemente não. Esse bicho, mano. Esse bicho, mano. Sai correndo. Eu não vou conseguir, não. Dessa vez. Não, eu não vou nem tentar, tá? Sinto muito aí. Vou esperar acabar o tempo aqui. Beleza. Tá, olha. Eu pego mais cuco aí pra você. E esse maluco aqui? Buggy buggy... Dider, escério? Não, não, não. Você não me assustou. Cara, eu tô vendo... Que tem muito lugar que parece que vai dar pra gente entrar. Tá no piquetucho. Aqui, pra cá, que empurra? Mas parece que dá pra empurrar, me parece, aqui no chão. Hum. Mas tem muito lugar aqui que vai dar pra gente entrar pequenininho, cara. Ali, tipo, aqui embaixo. E aí, o que você quer? A minha irmã não tá aqui. Ela tá na escola. E a outra menina ali falou que o irmão dela tá na escola. Tá um mentindo pro outro, então. E esses jarros, irmão? Sei lá. Vamos continuar explorando aqui a vila. Cachoro! Arf, arf, arf. Exatamente, cara. É o que eu sempre digo. Hã? Não tá aberto. Temos que voltar depois. Chatinho esse maluco, né, mano? Então, a loja aqui, vamos ver. Opa! Ah, sim, sim. Bem-vindo, bem-vindo. É... É... Sinta-se livre pra... Procurar... Vem-vindo isso aí, irmão. 200 volts. Não! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vou comprar, cara. Isso aqui eu vou. Você conseguiu uma carteira grande. Não... Agora você pode carregar mais rupias. Ele falou pra eu nem comprar mais coisa, né? Não compre, irmão. Dá essas bombas aqui. Quanto que é? 30? Tem não, mano. Tem não. Tem não. Vou não. Vou não, irmão. Vou não. Valeu. Tá. Compramos... Compramos uma bolsa aqui, né? Ele falou que queria jogar um jogo, mas que não tá aberto. Ele provavelmente chegou muito cedo. Não podemos entrar. Não podemos entrar. Provavelmente vai ser alguma coisa. Ah, aqui não pode entrar. Fala, minha véia. Rens Shoe Shop. Longe de sapatos. Você sabe. Se eu consigo fazer sapatos enquanto eu durmo, eu devo estar no trabalho certo. É isso. Achamos. Um lugar pra ficar piquituxo. É muito pequenininho, mano. É isso aí. Até alguns objetos humanos são portais para o Minish World. O mundo Minish. Tá bom, cara. Agora eu consigo vir aqui? Agora eu consigo. Caramba, não tá muito sapato. Como é que eu tiro esse sapato? Quando ele descer na escada. Escalando. Que, mano, bonitinho, véi. Eu não consigo sair da loja? Pô, e... O sapato da véia andando sozinho ali, véi. Será que eu tenho que explodir isso aqui? Isso aqui não dá pra usar, né? Não. Esqueço que eu tenho que clicar. Como é que eu faço pra tirar o sapato da véia, irmão? Vamos crescer. Eu não sei. Como é que... Como faz? Não me pergunte o que acabou de acontecer aqui. Eu não sei dizer. Mas... Vimos alguns problemas. Tá. Não sei o que fazer, cara. Mas então vamos dar mais uma olhada por aí. Vê o que nós achamos, né? Aqui a gente consegue entrar? Aqui não consegue. No coraçãozinho ali. Tá bom, hein? Não dá pra roubar aí com isso aqui? Poderia, né? Poderia. Como que vai lá, então? Não consigo passar pela outra porta. Esse pack vai precisar de itens que ainda não possuímos. Esse festival foi o melhor de todos. Tá, deixa eu entrar aqui. Esse aqui eu não consigo usar pra ficar pignininho, não, né? Doideira, mano. Precisa marchar. Aqui eu já entrei, já. Não tem nada aqui dentro. É, aqui não tem nada. Vamos pular de cá. É sério que eu não consigo passar aqui? Sério, ó. E esse maluco consegue, irmão. E aí, você quer saber o que eu ouvi? Eu ouvi que só crianças conseguem ver os Picori. Ah, eu quero ver os Picori também. Eu posso, eu posso, eu posso. Ah, sei lá, irmão. Tem um pra mim? Cara, olha, quebrou a placa. Não queria ter quebrado a placa. Mano, eu quero falar que esse cara, ele tá esquisito. Volta, vem aqui, irmão. Na moral. Oi, irmão. O que é o cara, velho? Na moral. O cara não me deixa passar. E essa doida aqui? Olha só, senão é o Brim. É bom, tipo, de novo. A escola tá em aula agora. Então eu não posso deixar entrar. Vem cá, ó. Ele pode passar, né? Vou atacar aqui, mano, cara. Eu sou o entregador. Cruzando. A cidade na velocidade incrível. Para entregar sua correspondência. Falou que tem alguma coisa com a sala aqui. Aham, aham. Eu sou o Hagen. Prefeito dessa cidade. Ele falou que prefeitos costumam ser muito ocupados. Mas que ele tem um passatempo, né? De colecionar máscaras. Queria tentar pegar isso aqui e arrastar, mas... Aparentemente, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Irmão, como é que funciona as escadas aqui, normalmente? Achamos um lugar aqui novo, né? Eu queria matar esse morcego, irmão. Porque eu não queria arriscar. Tomar dano à toa depois. Vamos abrir isso aqui. Abre o baú, rapaz. Consegui uma peça de kingstone. Da joia. Da joia. E aí, como é que eu vou empurrar essa porra aqui, irmão? Sem força, irmão. Na moral. É, provavelmente aqui não é algo que eu consiga vir agora, não. Vambora. Vamos continuar andando aqui pela cidade. Ver o que mais que a gente descobre. Eu vim pra checar um livro, mas eles não estão abertos ainda. Ai, ai. Você sabe. A idade traz paciência. Mal pode virar. Não pode virar. Tempo, 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 né? Carimbadas. Esquerda ou direita? Espera aí, isso. Direita ou esquerda? Sei lá. Eu não sei direções. Ele não vai me deixar passar aqui também. Opa. É, eu tava falando que... Tava falando do lugar que a gente já foi ali. Das espadas, né? Eu venho de uma terra muito distante. Você pode dizer pelas minhas roupas, não? Pode. É, mano. Dá pra ver que é um pouco diferente da do povo aqui. Mas e aí? Esse lugar não é até o mal, uma vez que você se acostuma com ele. Eu gosto daqui. Mano. Será que eu posso ir na minha casa e, tipo, dormir? Pra passar o tempo e eu poder voltar aqui. Aqui deve ter um cara que eu consigo trocar aquelas kingstones, né? O cachorro não vai me deixar passar, na moral mesmo. Será que eu consigo dormir pro tempo passar, velho? Tá todo mundo me barrando de qualquer lugar aqui. Nem no caso, se ele não me deixa entrar. Já fui em todas as lojinhas aqui, que eu ainda não tinha vindo, né? Isso não cheira muito bem. Talvez eles tenham amostra grátis. Você podia perguntar? Bem-vindo. Por favor, traga... Qualquer coisa que você queira comprar pra caixa registradora. Eu quero comprar isso aqui. Tá bom. Esse delicioso pedaço de torta. Que pode ou não pode ter alguma coisa especial dentro. Isso não é uma torta. Parece um sanduíche. Nossa! 60 rupi, irmão! Vou comprar não. Valeu. Depois eu volto aí. Aqui ainda tá fechado. Isso aqui eu já fui. Aqui eu não posso entrar, né? Tá, mano. Eu acho que eu já fui tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, tipo, dormir lá na minha casa. Pra ver se o tempo passa. Então, esse é o seu quarto. Isso faz ele do meu quarto também, certo? Ei, você não tá cansado? Você quer descansar? Quero. A mimir. Antes de dormir lá. Link dormindo de conchinha com chapéu. Ah, sim. Isso era tudo que eu precisava pra voltar pra luta. Vamos, brinco. Eu imaginei que isso aqui fosse um bagulho pra, tipo, curar a vida, né? Acho que não... Não muda nada aqui no tempo do jogo, não. Vamos lá só pra... Pelo amor de Deus, né, irmão? Os caras me atacam 11 universos paralelos de distância. Nem vejo os caras na tela. Tá vindo tido na minha direção. Aí fica fácil, né, patrão? O lugar aqui que tava fechado. Onde que era? Aqui que tava fechado? Ainda tá, né? Mano, aonde era o lugar que dava pra eu ficar pequenininho? Será que eu deixei passar alguma coisa lá? Aqui, né, a loja de sapato. Como é que eu tiro isso daqui pra eu poder... Tá, mãe, como é que eu tiro esse bagulho aí da frente? Não cliquei pra eu falar com ela de novo. Então, vamos lá. Vamos ficar pequeno. Vamos. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. É, cara, eu não sei o que fazer aqui. Realmente não faço ideia. Mas tem um carinha ali em cima do... Do bagulho ali. Que cara... Aí, irmão, dá uma força aí na moral? Não sei, velho. Deixa eu dar uma olhada em quanto tempo tá esse vídeo. O vídeo já tá bem longo. Acho que eu vou terminar... Ele por aqui. Mas antes... Mais uma olhada aí pra cidade. Mano, essa bagaça aqui... Não usei esse bagulho aqui ainda não usei. Não, mano. Não dá pra tirar. O que que isso fez. Eu não faço a mínima ideia. Mano. Eu acho que eu já tentei falar com quase todo mundo aqui, né? Os modos aqui. Quer jogar com isso? Ele falou que o mal pode esperar pra... Ser grande o suficiente pra ir pra escola. E poder se divertir com todo mundo. Mas por que que ele tá me seguindo agora, mano? Eu sinceramente não faço ideia de por que eles não me seguiam. Cadê aquela mulher que fica falando bagulho de... De escola? Eu vou ir lá, né? Cara, onde é que fica aquilo? Não é pra cá. Aqui. Se não é obrinha, é bom te ver de novo. Na escola tem sessão. Então eu acho que eu não posso te deixar entrar. Mas o que que eu faço com esse moleque? Então, velho. Olha uma pedrinha aqui. Ah, outra daqui dos símbolos. Cê sabe, não importa quantas vezes eu vejo isso acontecer. Isso ainda me é alguma coisa. O que que eu faço com esse moleque, irmão? Bom, o que que eu faço com esse moleque? Nós vamos aí, irmão. Tá bom. Pega Vai Esse aqui Mano, pega Ele Coisa Ele sai correndo Eu ia falar isso Ele tenta pegar, jogar ele Antes dele correr Pra ver se dava certo Quase hein Quase Muito obrigado, aqui está sua recompensa Mais coisinhas 70 rupias Da hora One Sede Ajuda, né Oh, meu Deus Tô pegando esses negócios Que eu acho que a hora que acabar Tudo aqui Deve liberar Deve sair da frente Pra gente Pra gente poder Entrar ali dentro E se pá Que tem alguma coisa interessante ali, né Onde é que tem mais, mano Faltando um Nossa Não vai dar tempo, não Ok Vamos lá Ajuda Bora Um O Caceta Dois É, não vai dar tempo Tá Tá Mas eu sei onde que Está Melhor agora, né Vai, meu filho Fala aí Já dá pra pular isso aqui, né Ajuda Aqui Aqui Na frente Tem um, né Ok Ah, mano Na moral Ficou pé O jogo Dois Três Quatro Beleza Tempo acabou É isso aí Vinte concha Oitenta Rupia Que doideira Nossa, me deixa passar Ah, tá Mano Cinco 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 Meu Deus Esse aqui Tá perto, ó Doideira Um Dois Três Ah, mano Sério Quatro Não vai dar tempo, não Ô, mano Não deu tempo Por causa que o cara Me travou ali, velho Tentar de novo, velho Ó, mano E o Coco tinha spawnado bem aqui na frente, velho Eu tava com um tempo ainda Olha lá Beleza Vamos pegar esse aqui que tá mais longe primeiro Mano Na moral, irmão Você tá de sacanagem com a minha cara, velho Não Acaba o tempo aí Puta que pariu, velho Entregador Filha da puta, mano Ai, ai Tem que esperar o tempo acabar agora, mano Podia muito dar pra pular esses diálogos, né, mano Ficar vendo isso aqui toda hora Vamos Ah, não Isso é horrível Meus cuco fugiu Pegar cinco deles Não pode entrar em construção Calama Pegar os mais longe com ele Pegar os mais longe com ele Não vai dar tempo, né Pegar aqui só pra passar o tempo Pegar um tempo no espelho Faltou não Já tá a última vez, hein Blá, 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 blá Ajuda Beleza Mas já era de novo, né? Peguei o que? 3 agora, mano? Sempre faltando uma, ou na moral, mano Mano, pra mim isso aqui já virou questão de honra, eu quero conseguir Vai, minha filha Blá, 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 cinco deles, vamos lá Três Quatro Cinco Ai Ok Obrigado, aqui tá sem recompensa Vinte conchas Você conseguiu noventa rupias, não é bom ajudar os outros? Com certeza não Fala Você tá de sacanagem, né? Vinte, 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 vinte Vinte, vinte Não vai dar tempo não. Vai ficar faltando 1. Segui 4. Não serve. Não serve. Não serve. Não serve. Não serve. Não serve. Tá, mano. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu volto amanhã com episódios diários nesse mesmo horário. Ah, tem um bagulho novo pra comprar aqui, ó. Meranguezinho. R$300. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu volto amanhã com episódios diários nesse mesmo horário. E até lá. Se vocês puderem se inscrever pra me ajudar a chegar a 10 mil inscritos, eu agradeço no fundo do meu coração. Tchau, tchau. Eu fui.